Música Bonjour! E aí, como é que vocês estão? Bom, chegou o fatídico dia de colocar as substâncias que compõem o teste de alergia nas minhas costas. Da última vez que eu fiz esse teste, eu coloquei em torno de 30 substâncias nas minhas costas e hoje eu não sei quantas serão. Então, basicamente é o seguinte, eles colocam várias substâncias numa placa, né, que tem os buraquinhos e aí eu vou ter que ficar essa semana com esse teste nas costas. Então eu vou hoje, na quarta-feira eu tenho que fazer uma nova leitura e na sexta-feira a última leitura e remover. Isso coça pra caramba, é bem incômodo. Eu resolvi fazer um vídeo pra vocês sobre isso porque tem muita gente que tem alergia e não sabe que dá pra fazer esse teste. Então eu vou mostrar pra vocês. Quando eu voltar, também vou mostrar como que fica nas costas. Não pode molhar, então eu tenho que tomar um cuidado absurdo na hora do banho. E é isso, então, uma semaninha de coça-coça nas costas. E eu vou contar tudo pra vocês, inclusive o resultado do teste. O alergista incluiu produtos cosméticos pra saber se eu tenho alergia a algum componente. Eu não sei quais componentes esse teste avalia, mas eu vou perguntar tudo pra médica hoje, né, ou pra atendente que vai colocar o teste nas minhas costas. E eu vou contando tudo pra vocês ao longo da semana. Beleza? Então bora lá. Bom, gente, acabei de voltar do alergista. Já estou com o teste alérgico nas minhas costas. Vou mostrar pra vocês. Eu perguntei pra moça que colocou o teste nas minhas costas se ela sabia quais são todos os componentes que estão aqui. Ela falou que não sabia, que depois eu posso questionar o médico. Mas ela me disse o seguinte, que tem níquel, amaciante de roupa, enfim, tem uma série de produtos que são colocados em pequenas gotinhas pra ver o que reage e o que não reage. Este teste alérgico que eu estou fazendo, ele é composto de tanto produtos do dia a dia quanto cosméticos. O teste que eu fiz há vários anos era um teste focado só em produtos. Então a quantidade de substâncias era menor. Como agora eu também estou testando os cosméticos, a quantidade aumentou. Se eu não me engano são 45 que ela falou. Depois eu vou checar a quantidade porque agora eu esqueci, mas acho que são 45. Da primeira vez que eu fiz eram 30 e poucos. Tá? Vou mostrar pra vocês. Vou colocar um top pra mostrar pra vocês as costas, tá? Peraí. Bom, já coloquei o top pra vocês verem. Não sei se vai dar pra ver direito. É um negócio bem incômodo, coça pra caramba. Eu não posso coçar, eu não posso molhar até sexta-feira. Então hoje foi o dia da colocação do teste. Na quarta-feira ela vai retirar e fazer a primeira leitura. E na sexta-feira a segunda leitura e a consulta com o médico pra eu saber o que de fato reagiu. Então eu conto pra vocês ao longo da semana. Até porque é uma informação relevante pra quem tem alergia e nunca fez esse teste. Não é um teste legal de fazer. É bem chatinho. Coça, 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 coça. Não pode coçar. Ela falou que o máximo que eu posso fazer é se começar a coçar, encostar na parede geladinha. E ver se alivia. Mas não posso coçar, não posso. Enfim. E tá demais, gente. Tá demais, tá demais. Mas eu vou contando pra vocês ao longo da semana, tá bom? Então é isso. Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam de curtir, compartilhar e favoritar este vídeo. Além de, claro, se inscrever para não perder nenhum vídeo novo. E até o próximo. Beijo. Tchau. Tchau.